E como eu prometi, agora com imagens da TV Ponta Negra, filiada do SBT lá no Rio Grande do Norte, você vai conferir a reportagem da Vanessa Florencio, a classificação do Altos, a classificação do Jacaré para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos lá! Em jogo, 1 milhão e 900 mil reais, que sem dúvidas fará muita falta para o ABC. Você não tem a dúvida, mas o ABC está seguindo um planejamento, e o planejamento da Série C é agora. A equipe Elvin Negra até que começou em ritmo muito acelerado. Logo no comecinho, Kelvin avança em contra-ataque fulminante. O atacante esperou a saída do goleiro e deixou para Fábio Lima abrir a vantagem. 1 a 0 ABC. Os donos da casa ainda tiveram boas chances para ampliar. Neste lance, pela esquerda, Fábio Lima mandou uma bomba pelo lado de fora da rede. Em desvantagem, o Altos faz mudanças, e o time muda a postura e fica bem mais ofensivo em campo. A missão de segurar a vantagem fica com o goleiro Pedro Paulo. Na volta do intervalo, o Altos teve a chance que esperava. Um pênalti, após a bola tocar no braço de Luiz Gustavo. Manuel foi para a cobrança e desperdiçou. Só que o adversário não desistiu. A equipe do Altos foi ganhando cada vez mais espaço, enquanto o ABC ia perdendo o ritmo. A equipe piauiense chega ao empate aos 21 minutos. Ferrari chuta e Pedro Paulo espalma. No rebote, Dieguinho deixa tudo igual. 1 a 1. E a pressão continuou. O goleiro alvinegro ainda segurou que seria a virada do Altos com essa cabeçada do Manuel. Fim de jogo, tudo igual. 1 a 1. O confronto ia para os pênaltis. Haja coração. E o ABC começou nas cobranças. Ícaro bateu forte e marcou. Do outro lado, Elielton também converteu. Só que Richardson chutou mal e desperdiçou para o alvinegro. Enquanto o Tibiri ampliou a vantagem do Altos. Na sequência, foi a vez de Filipinho mandar no canto do goleiro Marcelo. Dico chuta bem e também balança as redes. Na cobrança de Fábio Lima, autor do gol alvinegro no jogo, dessa vez ele chuta na trave. Aí foi só o Diego Viana marcar e segurar a vaga do Altos na próxima fase. Fim de jogo, Altos 4 a 2 nos pênaltis. Aqui no Frasqueirão, no final do jogo, a comemoração ficou com o Altos do Piauí. Em casa, o ABC deixou escapar não só uma bolada de 1 milhão e 900 mil reais, como a chance de avançar para a próxima fase da competição.